E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de química e essa é mais uma videoaula da nossa série sobre balanceamento de equações químicas. Olha só, nesta videoaula a gente vai resolver esse balanceamento pelo método do Macho. O método do Macho é bem conhecido, ele faz parte do método da tentativa e erro, ele também é um método de tentativa e erro, só que ele dá uma orientação melhor para a gente, ele orienta a gente o que a gente deve balancear primeiro e o que a gente vai balancear depois. Primeiro você sempre vai balancear um metal, depois você balanceia um metal que não seja carbono e nem oxigênio, depois você vai balancear carbono, hidrogênio e por fim o oxigênio, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que a gente deve saber quando a gente vai olhar um balanceamento de equação ou vai olhar uma equação para a gente balancear é que a equação é dividida em duas partes, uma parte é antes dessa setinha que a gente disse que nós temos os reagentes e uma parte depois dessa setinha onde nós dizemos que temos os produtos. A quantidade de cada átomo que a gente tem antes da setinha e depois da setinha tem que ser iguais. Então, por exemplo, metal, eu tenho o bário aqui antes da setinha, certo? Do lado dos reagentes. E depois, no lado dos produtos eu também tenho o bário. Quantas vezes aparece o bário antes, né? Do lado dos reagentes. Aparece uma vez apenas. Quando não tem nenhum número na frente de um átomo, a gente diz que ele aparece uma vez só. E depois da seta, se você observar do lado dos produtos, ele também aparece uma vez só. Logo, no lado dos reagentes temos um átomo de bário e do lado dos produtos a gente também tem apenas um átomo de bário. Então, eles já estão balanceados. Eu nem precisei balancear esse metal. Agora a gente vai observar uma metal. A metal a gente tem aqui. Temos o nitrogênio, certo? Do lado dos reagentes, na molécula de NH4Cl, esse N é o nitrogênio. E do lado dos produtos ele está aqui na molécula de NH3, que é a molécula de amônia, né? Dos dois casos, quantos átomos de nitrogênio a gente tem? Não tem nada na frente do nitrogênio. Então, a gente tem o número 1 aqui. Não tem nada na frente do nitrogênio aqui também. Logo, temos um átomo de nitrogênio aqui. Está igual? É 1 e 1? Então, está balanceado. Já o cloro, você pode observar que aqui do lado dos reagentes temos apenas um e do lado dos produtos nós temos dois. Então, o que a gente vai ter que fazer? Onde eu tenho menos, que é o lado dos reagentes, eu vou colocar o número 2 aqui na frente. Por que o número 2? Porque esse número que eu coloco aqui na frente, ele multiplica pela quantidade de vezes com que aparece um átomo aqui. Então, 2 vezes 1 vai dar quanto? Vão dar dois átomos de cloro. Esses dois átomos de cloro agora são iguais os dois átomos de cloro que a gente tem aqui do lado dos produtos. Se igualou a quantidade deles, eu já balanceei os átomos de cloro. Só que esse 2 que eu coloquei aqui na frente, que a gente chama de coeficiente estequiométrico, ele não vai multiplicar só pelo cloro. Ele vai multiplicar por todo mundo, pelo hidrogênio. 2 vezes 4, que dá 8. Vou colocar aqui em cima, para a gente lembrar. Dão 8 átomos de hidrogênio. E 2 vezes 1, a quantidade de átomos de nitrogênio que eu vou ter agora vão ser 2. E cloro, 2 também, né? O cloro ficou balanceado. O nitrogênio, eu acabei desbalanceando. Se você perceber, antes era um de cada lado. Só que agora, eu tenho 2 aqui nos reagentes, por causa do meu coeficiente estequiométrico. E eu tenho apenas um lá nos produtos. O que eu faço? Eu vou lá nos produtos e coloco o número 2 aqui, para arrumar. Então, vai ficar 2 vezes 1. Eu vou ter agora 2 átomos de nitrogênio. Só que da mesma forma com que aconteciam os reagentes, esse 2 aqui também vai multiplicar pela quantidade de hidrogênios que a gente tem. Tem que multiplicar pela molécula inteira. 2 vezes 3, temos 6 átomos de hidrogênio aqui. Beleza? Então, já estamos balanceando aí os ametais. O cloro, nós balanceamos. De um lado, a gente tem 2, certo? Do lado dos reagentes, temos 2 cloros aqui, por causa do coeficiente. E do lado dos produtos, a gente já tinha 2 cloros aqui. O nitrogênio, do lado dos reagentes, a gente ficou com 2. E nos produtos, também com 2. Então, balanceamos já o metal. Na verdade, o metal já até estava balanceado. Balanceamos agora os dois ametais, que no caso era nitrogênio e cloro. Agora, a gente tem que balancear o átomo de carbono. O carbono não tem carbono, né? Não tem carbono nem do lado dos reagentes e nem do lado dos produtos. O que acontece aqui, a gente tem o C, né? Mas é o CL. Cuidado, hein, pessoal? Isso daí é o cloro. Tem gente que confunde e fala que aqui você tem um átomo de carbono, né? Não tem como ser um átomo de carbono, porque a próxima letra que aparece é minúscula. Se você tivesse, por exemplo, maiúsculo assim, ó, C. Aí você tem um O maiúsculo assim, ó, O. Aí você pode falar que eu tenho carbono e que eu tenho oxigênio. É diferente de quando você tem um maiúsculo e um outro minúsculo na frente. Sempre que tiver um maiúsculo e um minúsculo na frente, você sabe que é um único elemento. No caso aqui seria o cobalto, né? E não carbono e oxigênio. Mas beleza. A aula não é pra isso, né? Isso daí a gente já viu lá quando a gente estava estudando tabela periódica. Agora, a gente tem que focar no seguinte, em procurar os elementos que a gente tem que balancear. O carbono, ele não tem dentro dessa equação, então eu não preciso balancear ele. Agora a gente vai olhar o hidrogênio pra balancear e depois o oxigênio. Então vamos lá, ó. Primeiro vamos observar onde a gente tem átomo de hidrogênio aqui do lado dos reagentes. Eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8 átomos de hidrogênio aqui na primeira molécula. E na segunda molécula, observe que na frente do hidrogênio não tem nada. Era pra ser o número 1 aqui. Na frente do oxigênio também o número 1 aqui. Só que existe esse 2 do lado de fora do parênteses. Ele significa o seguinte, ele diz que esse parênteses repete duas vezes. Ou seja, ele também multiplica por quem está dentro do parênteses. Então, a quantidade de vezes é como se você tivesse uma molécula assim, ó. Esse P-A-O-H, vamos supor que está aqui, ó. P-A-O-H. Só que como tem um parênteses e esse 2zinho aqui, ele está dizendo que esse OH existe duas vezes. Então eu vou colocar um OH de um lado e o outro OH do outro lado. Então, ó, quantas vezes aparece o átomo de hidrogênio aí? Aparece duas vezes, tá? Uma vez em cada um dos grupos OH, que são grupos hidroxila. É assim que a gente chama eles, tá? Então, ó, como ele aparece duas vezes, a gente considera aqui que esse 2zinho multiplica pelo 1. Então, 2 vezes 1, temos 2 átomos de hidrogênio aqui dentro. 2. E a gente já tinha 8, né? Ficamos com 10 átomos de hidrogênio. Do lado dos produtos, eu tenho 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio aqui na molécula de NH3, né? E aqui eu tenho mais 2 átomos de hidrogênio, ou seja, eu estou com 8 átomos de hidrogênio. O que a gente pode fazer para modificar isso? A gente pode colocar o número 2 aqui na frente. Porque esse 2 vai multiplicar pelo 2 do hidrogênio e vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais o 6 que a gente tinha ali. Aí agora sim vai dar 10 e não 8. Estão entendendo? Então, ah, professor, mas você também poderia colocar um número maior aqui, ó. Não poderia colocar um 3 aqui? Também ia dar uma mexida, né? Ia ficar 3 vezes 3. Só que 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Mais os dois que eu ia dar aqui, ia dar 11, ia passar. Não era bom. E outra que eu ia acabar desbalanceando o nitrogênio também. Nesse caso aqui, não. Então, eu balancei o hidrogênio e de quebra, não sei se vocês já perceberam, mas eu balancei o oxigênio também. Então, ó, vamos notar aqui o que aconteceu. Vamos olhar a equação inteira agora, tá? Primeiro, o oxigênio. Esse 2 vai multiplicar pela quantidade de oxigênio. 2 vezes 1 tem o 2 átomos de oxigênio aqui. E aqui, ó, o 2 vai multiplicar pelo oxigênio também. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio aqui. Agora, a gente vai conferir toda a equação química para ver se ela ficou balanceada. Nitrogênio, 2 vezes 1. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Lá nos produtos, 2 vezes 1. Também 2 átomos de nitrogênio. Esse 2 vai multiplicar pelo hidrogênio. 2 vezes 4. São 8 átomos de hidrogênio. Mais esse 2 vezes 1 que vão dar 2. Ou seja, no total, 10 átomos de hidrogênio. 8 vieram daqui e 2 vieram daqui. Totalizando 10 do lado dos reagentes. Ou seja, antes da setinha, né? No lado dos produtos, esse 2 vai multiplicar pelo 3. 2 vezes 3 dá 6. E esse 2 vai multiplicar pelo 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 6 é igual a 10. Ou seja, balanceamos os átomos de hidrogênio. E os átomos de oxigênio, a gente acabou de ver, né? Também balancearam. Tem 2 em cada um dos lados. Dois do lado dos reagentes e dois do lado dos produtos. E os metais? Continua tendo um bário aqui e apenas um bário aqui. Logo, toda a nossa equação foi balanceada seguindo o método do macho. Beleza, pessoal? Basicamente é isso daí. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Eu sei que ela é um pouco longa. Eu sei que ela é um pouco enrolada. Principalmente para o pessoal que já sabe fazer balanceamento. E só está relembrando. Mas essa playlist em especial é para pessoas que têm muita dificuldade. E essas pessoas precisam de uma atenção especial, tá bom? Então tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Porque aí as informações vão entrando na cabeça da pessoa que tem uma dificuldade maior com essa disciplina de química, tá bom? É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Se puder, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos que também estão estudando balanceamento de equações químicas e têm dificuldade para aprender. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Caso não tenha gostado, deixe um comentário. Um comentário construtivo da pessoal. Fala por que não gostou. Fala o que você achou que está ruim. O que podia melhorar. Que com o tempo eu posso vir a melhorar as videoaulas de acordo com os comentários construtivos de vocês, tá bom? Forte abraço aí, novamente. E até a próxima.